Olá galera, aqui quem fala... Olá galera, aqui quem fala é São Pedro. No vídeo de hoje eu ainda vou jogar Minecraft. É a terceira temporada do vídeo. Se você não deixou o like, deixa agora. É a terceira temporada desse imenso vídeo. E se vocês acharem muito curtida nesse vídeo aqui, gente, eu vou trazer o quarto. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações do meu vídeo. E eu, gente, vou começar uma nova série. Só para avisar vocês. Por isso que eu já estou avisando que eu vou fazer uma nova temporada. Tchau. 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 Obrigado. Nossa. Quase morri. Gente, é impossível passar por aquela bruxa ali. Essa bruxa aqui é porque quer nos matar. Põe a comida dela aqui no outro vídeo que vocês assistiram. Temos que fazer proteção pelo outro lado para não pegar a gente. Ainda o pior que o veneno dele é cruel. Vou passar de fininho por ela. Pronto. Conseguimos. Só faltava um baldinho de água agora aqui. Vamos para a nossa cama onde para dormir? Muito bom essa cama aqui. Posso usar a cama. Um. 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 ainda vai morrer o pessoal é impossível matar ela eu vou completamente vou ter que entrar alguém me morde um para poder subir na minha árvore olha gente eu não vou pegar nada vou tentar voar eu não vou pegar nada Amém. Então eu vou quebrar isso aqui, gente. Eu vou pôr de novo, tá? Só pra vocês não precisarem que eu vou pegar no criativo madeira. Como eu jogo agora isso aqui, mano? Será que foi assim? Joguei? Joguei? Joguei bonito. Ai, gente, eu quero que os bichos morram logo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.